Meus parceiro, só aquele salvinho, certo? Rapaziada, só aquele salvinho que ele boa pra nós, certo? Me encerrar mais um videozão aí A gente tá fazendo zigue-zague, é? Rapaziada, hoje é domingueira Tô indo ali trombar os parceiros ali Dar uma acelerada na pistinha Certo, rapaziada? Pra nós tá aproveitando que nós tá com esse atlon aí, certo? Pra nós fazer uns testes Então é o seguinte, rapaziada Já tô atrasado, mano Então vamos tacar a marcha daquele modelão Opa! Tô só pra acompanhar, meu rapaz Eu não sei não, hein, mano Vamos ver o que vai dar nesse rachinho aí Tá o Denis lá, o Motofilm E eu não sei mais quem, mano O parceiro Bruno também tá Que deu um salve aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Pensa que tinha que abastecer Mas dá pra ir, hein, rapaz Suar Que tchau, tchau, tchau Só marcha né meus parceiros Vamos ver mano Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho Rapaziada Do RPM aqui mano Só pra dar um gás Porque esse comando meu rapaziada Não é média alta Então o que que acontece Ele não Ai calica Ele não Deu limite da moto Tá ligado rapaziada Dá pra ver que ela não desenvolve muito depois disso Então a moto vai passar Esse dia ela de terceira deu 105km Não cortou tá ligado Vai sofrendo rapaziada Calma mano eu não vou aumentar muito também Certo minha família Na hora que nós chegar lá Eu vou fazer esse procedimento Esse cara tá ali no No motofilme Eu vou tacar a marcha pra lá E aí meu patrão Eu agradeço Rapaziada Tem que dar uma alinhada na fotinha Passar o óleo na corrente Que a bicha tá pesada Ela não vai aguentar a chapa não Chega meus parceiros Que a bicha tá ligada Certo minha rapaziada Então já chegando lá Eu já gravo mais pra vocês Dá uma guardadinha aí Que nós já tá com a marcha Meus parceiros Rapaziada Já cheguei aqui já Certo Olha os cabra aí Pelão Cadê Olha rapaziada Tem pouquinha moto aqui hoje Tem pouquinha moto Tem motofilme Olha quem tá na casa aí Nembred diretamente da baía Pai Bruno Meu parceiro Eita Vai filho Não entra não viu pivete Aqui agora Aqui agora Coquinha tá no frumo Pai Tá o açucarado Aqui ó Certo rapaziada Os caras já tá no morrezinho Aqui Tá botando animatinho Não vale voltar hoje Ele no trevo Você vai cortar essa parte não Não vai cortar não Rapaziada Motofilme tá fazendo alguma coisa Aqui na moto Acho que eu vou voltar daqui mesmo Ok Fortaleza